Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Esse é o meu novo vídeo para o Dicas Mobile Brasil. Hoje eu vou falar um pouco sobre essa nova atualização que a ASUS liberou recentemente para o Zenfone 5. Para quem não sabe, o Zenfone 5 é o meu celular principal. O número dessa atualização é 3.24.40.78. Ela ainda continua sendo Android Lollipop 5.0. E vamos começar falando o que eu gostei e o que eu não gostei. Uma coisa que eu não gostei muito dessa atualização é que agora a animação protocolo de energia mudou. Ela dá essa voltinha e depois que limpa a memória RAM. É uma coisa pessoal, mas eu não gostei muito. E também que a bateria continua a mesma coisa. Eu creio que foi só isso que não teve atualização, ou no caso que mudou para o que eu não gostei. E vamos começar falando do que mudou para melhor. A maioria dessas funções que a ASUS trouxe, todas são do Zenfone 2. A maioria, quase todas já tem o Zenfone 2 e agora a ASUS está trazendo para o Zenfone 5, o celular mais antigo, que é o modelo antigo dela. A primeira coisa são os temas. Os temas, eles mudam a interface quase que totalmente, como vocês puderam ver. Ele mudou o formato dos ícones, ele mudou o papel de parede, ele mudou o papel de parede na tela de bloqueio também. É muito interessante os temas. E tem, como vocês puderam ver aqui, tem vários temas. Aqui são os que eu baixei e aqui tem mais outros vários para você baixar quando você quiser no Google Play. Agora também o que eu gostei é que assim, na atualização anterior, que era final ponto 60, tinha um probleminha que quando você colocava para tocar a música, as músicas que estavam no seu cartão de memória, você desligava, no caso colocava o fone de ouvido, desligava a tela e estava tocando a música, ele ligava a tela novamente e dava um erro do cartão de memória. Ele não parava de tocar a música, só que dava um erro do cartão de memória. E aquilo era muito chato. Agora, graças a Deus, esse erro foi arrumado. Agora, uma coisa legal, aqui nas configurações tem uma parte separada somente para a capa ASUS. Antes, ela ficava aqui, na parte de configuração personalizada ASUS. E eu queria que aqui seja bem mais fácil para você encontrar e fazer as configurações. Pena é que não mudou nada, são as mesmas duas opções que já tinha desde sempre. Agora, também, puxando a gente fala do Zenfone 2, tem esse gerenciador de energia, de economia, no caso de bateria, que ele é mais eficiente. Eu creio que ele não mudou quase nada da bateria, ele está a mesma coisa, só que agora ele tem outros modos aqui. Tem quatro modos normais e mais um modo personalizado que já tinha antes. Tem o modo desempenho, o modo normal, o modo economia e o economia é super. O legal é que aqui, se você vir aqui, ele mostra o tempo de espera que, digamos, se você deixar teu celular em stand-by, sem fazer nada, com tudo desligado, ele vai durar isso aqui. E também tem agora a opção de troca inteligente, que daí você troca quando a energia estiver abaixo de uma porcentagem determinada por você. Ele vai trocar diretamente para o modo ultra-econômico. E também agora dá para você alternar por programação. Você escolhe o horário que começa e o horário que termina, ele vai ir de um modo, do modo que você escolher para o modo que você já estava. Digamos que, quando você vai para o trabalho, você quer que esteja no modo econômico. Quando você voltar para casa, ele vai voltar para o modo normal, digamos assim, que é o que você já estava antes. Isso é bem legal. Agora também o que mudou foi o tolgo de filtro de luz azul. Agora ele vai do filtro de luz azul para o modo que já estava antes. Antes, o que ele fazia? Ele ia mudando do balanço, do modo balanço para o modo filtro de luz azul, para o modo vívido e para o modo personalizado. Era muito chato, porque ele ficava fazendo uma... E aí, aí, aí você nunca achava o que você queria. Agora não. Ou você ativa o filtro de luz azul ou você volta para o seu modo original, que é muito mais interessante. Uma coisa também bem legal é que agora aqui nas configurações de alguns aplicativos, o único que eu percebi por enquanto foi o do telefone. Já tem agora coisas para o ZenWatch. Você vem aqui em Settings. E agora já tem configuração do ZenWatch. Então, quer dizer que a partir de agora o Zenfone 5 também já é compatível com o ZenWatch. E isso é muito legal. Porque o ZenWatch, pelo menos lá fora no caso, são um dos smartwatches mais baratos e com mais benefícios que tem disponíveis para comprar. Infelizmente aqui ele não chegou e quando chegar provavelmente vai vir por um preço caro. Então, eu recomendo que vocês atualizem... Essas são as mudanças que eu percebi. Opa, estava esquecendo de uma coisa. Aqui, ó. Em tela, se você vir em tela, dá para você trocar o estilo da fonte agora. Nessas três com a atualização vem mais duas. Fora fonte padrão. E se você baixar do Google Play, você pode usar outros tipos de fontes que você quiser. Creio que agora são só essas mudanças mesmo. Então, eu gostei dessa atualização porque ela não tirou nenhum recurso e somente adicionou coisas novas que todo mundo estava pedindo. Infelizmente, a bateria continuou na mesma, mas isso já é um problema desde sempre do Zenfone 5. A bateria não dura muito mesmo. E se você gostou desse tipo de vídeo, deixe seu joinha, dê um comentário aí, dê uma sugestão de vídeo. Se inscreva no canal e queria que você gostasse isso. Tchau, tchau.